Olá, me chamo Marilsa, sou técnica de enfermagem do Hospital São Vizanália Franco, atuo no banco de leite. No banco de leite já atuo há oito anos. A minha função aqui é ajudar as mães que não pode colocar seu bebê no peito para mamar. Normalmente ela chega aqui muito fragilizada, cheia de dúvidas e receios. Nós não deixamos a peteca dela cair, afinal a tristeza é vilã da produção do leite. Todo leite ou gotinhas de amor, como elas costumam chamar, vão para o seu bebezinho. Nossa função é viabilizar a qualidade da entrega desse leite. Damos dicas de como cuidar das mamas, como aumentar a produção do leite e fazemos isso aqui com muito amor.